Olá, divulgadores! Sejam todos bem-vindos! E no vídeo de hoje vamos jogar um quiz de perguntas e respostas. Lógico, quiz é perguntas e respostas. Respostas. E você aí de casa também vai poder participar porque a imagem vai aparecer na tela. Então, antes da gente responder, você também pode dar a sua opinião e vai marcando aí o que você acertou ou não. Mas antes, se você quer dizer não é inscrito, olha, faça a sua inscrição, deixa aquele like babadeiro, compartilha com todo mundo e ativa as notificações porque aqui no nosso canal você sempre vai encontrar dicas, entretenimento, vlogs, humor, receitas e muito mais. Então, vamos começar aqui. A gente vai jogar um quiz para acertar quais as cidades apenas pela foto. A gente vai tentar, né? E você aí de casa vai tentando também porque a imagem também vai aparecer aí na sua tela. Então, vamos dar início. Quem é primeiro? Qual é a cidade? Aí tem as alternativas, a gente arrisca. Que cidade é essa? Toronto no Canadá, Auckland na Nova Zelândia ou Johannesburg na África do Sul? Acho que é Toronto. E acho que é Toronto. Eu acho que é Auckland na Nova Zelândia. Vamos ver. Erramos todos os dois. Todos os dois erramos. E você aí? Errou, hein? Vamos para a próxima. Qual é a sua cidade aqui? Paris na França, Kiev na Ucrânia, Moscou na Rússia. Eu acho que é a Ucrânia. Kiev na Ucrânia. Eu também acho. Vamos tentar. França. Meu Deus, que eu estava aparecendo para aquele lado da Ucrânia, da Rússia. Se surpreendeu com a cidade anterior, imagine essa. Miami nos Estados Unidos, Auckland na Nova Zelândia ou Acapulco no México? Eu acho que ia ser na Nova Zelândia mesmo. Vamos tentar novamente. Nova Zelândia também acho que é. Vamos ver. E aí? Ficou parado? É na Nova Zelândia. Acertamos! Estava muito diferente para ser Acapulco e muito diferente também para ser Miami. Miami é show, né? A gente tinha jogado um que era bem mais fácil. Não foi? A gente acertou quase tudo. Hoje estava amado. e a gente só acertou um até agora. Vamos lá. Você aí vai jogando também. Qual será essa daqui? Nova York, Moscou ou Córdoba? Eu acho que está mais para Moscou. Eu também acho que é Moscou. Por conta desse rio aí. É! Se você prestar atenção, dá para você identificar as cidades, não é? Você olha direitinho. Quem gosta de assistir vídeos de cidades, procurar, de geografia, essas coisas. A gente como assiste muito vídeos de vlogs, de viagens, somente para o lado da Europa, aqui também, né? Nas Américas. Nas Américas do Sul. Sim, enfim. A gente adora vídeos de viagens, né? Por isso que a gente sabe muita coisa também. Essa cidade aqui é fácil, hein? Essa aí. A gente tem aqui. Está na cara. Madre, Espanha, Santiago, Chile ou Lima, Peru. Pelo prédio, eu acho que é Santiago. Também acho, né? Essa aí já está... É um cartão postal da cidade. Não tem nem como você errar. Próxima cidade, vamos lá. E essa? Bogotá, Colômbia, Belo Horizonte, Brasil ou Xinjiang na China? Eu acho que é na China. Essa mesmo da China. Xinjiang, não é isso? Ele acha que é Xinjiang na China. É, não está parecendo com as cidades brasileiras, não. Pode ser até Belo Horizonte, mas acho que é na China. Eu acho que é Bogotá. Bogotá, bom dia, né? E aí, arrisco no qual? Vá no que você quiser, hein? É Xinjiang na China. Eu tenho acertado, está vendo? Está muito diferente para ser a Bogotá e aqui no Brasil. Vamos lá. Os pédios das cidades de fora, eles são muito diferentes. A arquitetura no Brasil é muito parecida um com o outro, né? As capitais, as grandes cidades. É, mas estava em uma cidade muito simples. Poderia ter sido Belo Horizonte ou então Bogotá. Estava tudo muito parecido. Eu fui na China. Próxima. Vamos ver se vocês acertam essa daí. Eu acho que essa é a última desse quiz. Detroit, nos Estados Unidos. Cidade do Cabo África do Sul. ou Oklahoma City e New York. Ou New York, não. Nos Estados Unidos também. New York tem nada a ver, né? Existentes. Está tão deserto. Eu acho que é essa aí. Oklahoma City, nos Estados Unidos. Não é? Cidade do... Ah, então não é não. Era nos Estados Unidos. Então, eu ainda era aqui o... E para finalizar o quiz, qual será essa cidade... Não, espera aí. A gente vai jogar outro, né? Isso foi muito rápido, né? Rápido e também foi fácil algumas. Fácil foi difícil. A gente acertou só três até agora. Eles apareciam mais cidades que a gente não imaginava. Não conheço. Fóntes mais complicadas. Mais fácil, né, quiz? Pelo amor de Deus. E para finalizar o quiz, qual será essa cidade? Buenos Aires, Argentina. Milão, na Itália. Ou Madrid, na Espanha. Eu acho que é Madrid. Eu também acho que é Madrid. Mas quer ver? Mas pode ser Buenos Aires. Os prédios são muito parecidos nessas cidades. Buenos Aires. Ai, parecia com Milão. Gente, de oito. Madre. De oito, a gente só acertou três. E você aí em casa, quantas acertou? Conta aí para a gente nos comentários. Tem uns que são... A gente quando estava jogando apareceu em cidades bem mais fáceis. Agora apareceu em cidades, não foi? Difíceis. Para confundir a gente e a gente não acertar. A gente só acertou quatro de oito, não foi? Vamos essa outra. Vamos para a próxima agora. E vamos ver se dessa gente melhora, né? A gente só acertou três de oito. Vamos ver se agora a gente faz. Vamos fazer o seguinte, assim, vamos jogar nós dois. Eu vou dizer, não, assim, eu vou dizer uma e você vai dizer outra. São dez, eu acho, né? Não, a gente vai arriscar a cidade que a gente acha que é, independente de você acertar e eu acertar. No outro você ganhou, você acertou uma mais do que eu. Vamos lá. Vamos lá. Qual é essa cidade? Istambul, Hong Kong, Singapura ou Frankfurt na Alemanha? E aí? Singapura. Está parecendo com Hong Kong também, né? O Istambul. Ele botou Singapura e eu vou de Istambul. Eu vou arriscar o que ele falou. Hong Kong. A gente já começou errando. Estava em esse script, olha. Quando não é valendo, gravando para vocês, a gente está acertando um monte, não é não? Essa imagem é da cidade de Bangkok, Singapura ou Kuala Lumpur. É cada nome, não é? E aí? Eu acho que agora é Singapura. Olha o prédio, é Singapura. É Singapura. Eu acho que lá tem um prédio assim, não? Eu acho que é Bangkok. Mas eu vou botar Singapura, que ele está arriscando Singapura, não é? Eita. Nenhuma dos dois. Meu Deus do céu. Erramos novamente. Cara, a gente está errando demais. É o que pareceu com Singapura, que tem um prédio, que tem uma... Não, mas aquele lá, tipo, é lá em cima da piscina. Eu sei, mas pareceu. Mas ali tem uma passarela, poderia ser uma piscina. Não, mas ela no meio, a piscina é em cima. Qual cidade chinesa é essa? Xangai, Shenzhen ou Pequim? Eu acho que é Xangai. É, eu também acho que é Xangai. Vamos lá. É Xangai. Até que fim a gente acertou o outro lá. Está aparecendo. Qual cidade, qual cidade americana é essa? São Francisco, Nova York, Chicago ou Los Angeles? Eu acho que é Chicago. Não. É Nova York. Eu não acho que é Nova York, não. Acho que é São Francisco. Mas vamos arriscar. Oh yeah. Nova York. Muito parecida a arquitetura dos prédios. São muito parecidos e parecidas muito com São Francisco mesmo. Mas eu achava que era Nova York mesmo. E agora a próxima pergunta é, qual dessas cidades é Seul? Pronto. Eu acho que é a primeira. Então bote. E você acha que é qual? Ai, Seul? Eu acho que é ela mesma também. Era? Não. Erramos. Ai, meu Deus do céu. A gente está acertando uma. Está aparecendo em cidades muito difíceis. Ah, tem hora que a gente joga e aparece um monte de cidades do Brasil. Não apareceu nenhuma. Gente, mas legal assim que a gente está fazendo esse jogo para mostrar para vocês que tem várias coisas que você pode fazer aí com sua família durante essa quarentena. Essas brincadeiras e tem de país e tem de cidades e tem outras coisas aí. Vamos lá. Tem outros quiz também, né? Tem. Que cidade é essa? Bangkok, Bali, Moscou, Manila. Eu acho que deve ser Bali. Eu acho que deve ser Manila. Nem um dos dois. A resposta é tão rápida que a gente nem consegue ver. A gente perdeu de novo. Vamos lá, mais uma. Qual dessas cidades italianas é Milão? Milão. Essa daqui é Roma. Milão, 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 Milão. Eu acho que é essa. E eu acho que é essa daqui. Gente, ele acha que é a primeira foto da segunda linha. Eu acho que é a segunda foto da segunda linha. Vamos ver. A gente errou de novo. Eu não estou conseguindo ver. A gente está acertando uma. Qual cidade é essa? Singapura, Jakarta. Macau ou Taipéi. Agora é Singapura. Singapura. Pela piscina não tem como. Gente, essa é uma das piscinas mais famosas do mundo. Que fica na cidade... Fica em Singapura. Então é muito famosa essa piscina. Não tem como errar. É, eu tenho nome, errou nome. E agora... Essa cidade é de Barcelona, Genebra, Istambul, Viena. Istambul! Está parecendo aquele lado de lá. Eu também acho que é Istambul. Está parecendo? Mas pode ser outra cidade. Isso foi um mesquito, eu acho. É Istambul. Calculando. A gente só acertou. 4 de 9. A gente, antes da gente gravar pra vocês, a gente tinha feito um teste, a gente tinha jogado um, não foi? E apareceu países mais fáceis, como Cidades da França e tal. E de 13 a gente acertou 11. Agora, nesses que a gente foi gravando pra vocês, valendo, né, velho? Ah, não deu não. Que sabe na próxima vez a gente está certo demais, porque dessa vez, olha, foi um fracasso. E você aí em casa, será que foi melhor do que a gente? Então, deixa aí nos comentários como foi o seu desempenho, né? Porque a gente não acertou muita coisa, não. Mas a gente trouxe aqui pra vocês os quiz, porque são brincadeiras que vocês podem estar fazendo aí nas suas casas, com suas famílias, né? E tem vários tipos de quiz. É só você procurar aí nas redes sociais. E testar os seus conhecimentos. Nas redes sociais só não, né? Na internet, pode botar no Google que aparece. E testar os seus conhecimentos aí em ciências, como é que se diz? Estudos sociais, né? Que a gente estudava quando a gente cria. Isso é geografia. Não paga em mico, não, que é geografia. Para. Bota esse celular. Não, não, vai, continua. Lógico que não, tá. E você vai ficar mais inteligente e vai descobrir mais sobre o mundo, sobre as cidades e como ele falou, é geografia, né? E vai ser bem divertido você brincar com toda a sua família. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham se divertido, tenham brincado junto com a gente. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!